Fala aquaristas, esse vídeo dispensa comentários, olha isso, aquarista Rafael do Instagram Aquarista Amador, é assustador, olha essas cores, olha esse aquário, olha isso, olha Que tá inflado nos LPs, goniópora, alvópora, joelhos, as anêmonas, todas, uma formação maravilhosa, torce, ou seja, aquele belíssimo aquário mistão, né, onde todos os tipos de corais estão com qualidade, olha isso Sem comentário, né, só parabenizar ele, né, porque por trás dos produtos da barra que também tem um grande aquarista, muito principalmente isso, tá Então, parabéns Rafael, por essa beleza de aquário, e obrigado por presentear a gente aí com esse vídeo, obrigado aquaristas, abraços a todos